A equipe da YouTube Forgni dentro da safe Vai ficando tranquilo É muito o jogador caindo Para a zona de radiação Gravada ali do Luquiti Tentando pegar os jogadores da Fatal Lá no final Os Pensemangues também por lá A equipe da Invictus Só com dois jogadores Vai tomando dano Tomando e bala Luquiti sozinho Porque Mr. Buggy foi derrubado É pré-file vindo da equipe da LK A Mitek derruba o Papa Mike Olha o Matias agora pegando o Mr. Buggy Matias consegue levar o Mr. Buggy Matias finaliza o Luquiti Seis equipes Vinte jogadores vivos Invictus caiu Estou na sete posição Baraca segura o dedo Agora o jogador consegue acertar O Spray em cima do balístico E a pressão para cima do Spray em cima Que só na BRK muito bem Já foram muitos abates Vai ficando melhor ainda O jogo já foi também E cai o Spray em cima Que só na sexta posição então Temos cinco times de zoito Equipes e o Tubi faz Esse terceiro Esse terceiro lá toma Mas como a BRK é a D2R então O time inteiro Deu para levantar os Maug O Tubi Tech está de olho Olha onde está preso a D2R Cara O Tubi for Game Tem tudo para buscar esses abates E não deixar a galera passar A não ser que a D2R Tenha muitas ganhadas de fumaça Para fazer A D2R vai começar E olha o Raus passando de carro Olha o Raus passando de carro A bala vai comendo Papamike Me for para trás É muita bala em cima do carro O Me Tech já explodiu Derrubou o barba E derrubou o Raus A equipe da YouTube Tentando tirar o primeiro lugar Mas é praticamente impossível Com esse quinto lugar Da equipe da D2R O Raus ser eliminado Pelo Karma Me Tech levou o barba É o quinto lugar Para a equipe da D2R Agora está nas mãos Da equipe da BRK Saber o que ela traz O Karma é eliminado É derrubado mais um BRK agressiva Olha o Me Tech caindo nas mãos O Cave conseguiu levar O Fuzzy finaliza o Me Tech O Karma eliminado Melo Cave É tentativa do Nitz Ele foi Eliminado BRK leva Com 16 eliminações Na mão da BRK Murilo do céu A BRK está conseguindo 16 desabates Batada pelo topo Será? Será que a BRK consegue Dar essa volta Passar por cima Da D2R Ainda sim Cara, meu Deus E o time for a game Cai Foi muito bem Sim, certamente Olha só o Matias Eu vou ter que buscar os jogadores Porque é só destruir Ele antes dessa Ele ficou ajudado A BRK Enfrentar a BRK BRK Rapaz Que trabalho Que trabalho Sem sensação Com nada Mas foi voltada Para cá Sim, com certeza Enquanto a BRK Já consegue levar O Krautson Krautson Deu para lá para Em cima da casa Segundo ele já corre Para tentar levantá-lo Nossa, eu fiz um minuto Toma ali granada No calmo Já derrubando Nenhum Goku Gravadinha do LK Place Eles vão tentar Encontrar a BRK Pelo caminho Que eles estão dando a volta Baraka Já faz a sua entrada Ali na primeira casa Já crava na janelinha Tentar pegar uma passada De moto Temos 10 jogadores vivos Apenas 3 equipes Toma ali minuto Já faz um desboque Ali por cima Para tentar Aquela assustada Aqui ele crava Jogadores da LK Toma aquela casa E na frente Pelas as 3 equipes Paras que já adentraram A sempre Toma ali Baraka já agradecida O Krautsu foi pegou Ali na baranda Baraka já conseguiu a eliminação Fez a grima no segundo andar Vai fazer uma briminha Agora pra cima do Krautsu Aquela tabernadinha seca Simples na frente Vai capturar o Pokémon Vai levar agora Menino Krautsu Não tem um futebol Essa grima do Krautsu Já foi eliminado É, prepare agora Pra cima do Matias Que tá no segundo andar Já vai sumindo BRK tentando Vem botar a minha distância Encontrou só Porque vai tentando pegar Matias no quarto Do lado esquerdo Fuzita por lá São 4 jogadores Da equipe da BRK E a BRK tem um poder Para fugir A BRK vem na caça Contra o 2-2 Judas, o Kibe agora Vai tentar deitar O BK não deitou ninguém Não deitou ninguém Ele recarrega Maraca lá pra cima Ele só quer encarar por lá O Kibe já tem mais uma radiagem Joando uma sobranilita Veio pra cima Ele já consegue É nocada Pra cima do Menino Kauban Ele garante uma dama nocada Levou o senhor Caiu São 6 jogadores vivos Olha a rajada pegando O Kibe é nocado O Kauban vai tentando encurtar Enquanto o Fuzz Vai tentar auxiliar o seu companheiro Ele já viu o Kauban ali na reta Eliminado GG GG Para a equipe da BRK Com apenas Nada mais Nada menos 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 eliminações 830 pontos 830 pontos pra BRK Ó Fazendo um cálculo rápido aqui BRK campeão Será que é isso? BRK campeão Caraca Caraca BRK campeão Mentira Meu Deus Vai mostrar Vai mostrar Vai mostrar Vai mostrar a tabela Mostra logo Mostra pelo amor de Deus Mentira gente Pelo amor de Deus Gente Fala que a gente ganhou A gente ganhou muito A gente ganhou duas Melhor de três Eu não to creditando Cadê? Cadê? Nem ganhou Ganhou o fiel Vai campeão É campeão Campeão é sério Só É sério É sério A gente é campeão Ela ganhou Mas é campeão Mas mentira gente 66 kills 66 kills Nós ganhamos A gente tá em primeiro Ganhamos É sério que a gente ganhou Ganhamos? Ganhamos Mentira 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 A gente ganhou A gente ganhou Fala pra mim Eu não vejo 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 a tabela Cadê a tabela A gente ganhou A gente ganhou o Zod, Zod! Vai mostrar agora! Vai mostrar, vai mostrar a tabela! Mata o lago! Mostra, pelo amor de Deus! Vai mostrar agora, vai mostrar agora, vai mostrar agora! Faz silêncio, faz silêncio! Faz silêncio! Calma, silêncio! N diferença é! Calma! 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 Fica! G1 Música Baraca, o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês são uma equipe exemplo de aproveitar a chance que você tem. Vocês aproveitaram, agarraram a chance na qualificatória, não deu certo, mas vocês tiveram mais uma chance, vocês chamaram o público de vocês, eles votaram em vocês, vocês vieram aqui e fizeram valer essa segunda ou terceira chance que vocês tiveram. Então eu dou parabéns a cada um de vocês, por vocês representarem a América Latina nesse evento, parabéns pela premiação altíssima, parabéns pela viagem. A gente queria muito poder ir com vocês, mas infelizmente não vai dar, mas estaremos aqui na torcida, quem sabe narrando vocês na sua participação lá e eu queria mandar um abraço especial para o Cave, a lenda da microusem. Certamente. E cara, abre um espaço aqui para o Baraca poder falar, agradecer o público dele que votou sem eles e não estava jogando, né Baraca? É verdade. Mano, primeiro agradecer porque graças a Deus o nosso público é muito grande, muito fiel em tudo que a gente faz, graças a Deus, todos os projetos que a gente coloca aí para funcionar, o público está sempre torcendo para a gente, a torcida da BRK é imensa, enorme, que, nossa, graças a Deus, a galera confiou na gente, a gente votou, a gente tinha tudo para eles não votarem. A gente jogou mal, não foi bem, a equipe não jogou completa, nenhum jogo praticamente, jogamos o quê? Três, quatro, acho que foram cinco jogos completos, o resto foi tudo faltando gente e mesmo assim a galera falou, pô, vamos votar e vamos mandar os caras para lá, mesmo assim, com expectativa nenhuma, eles votaram porque simplesmente gostaram da gente, porque a gente não tinha jogado nenhuma partida com o time, eles nem sabiam como que a gente ia jogar e nem a gente. A gente estava faltando dois jogadores, no final acabou consertando tudo aí, conseguimos jogar e graças a Deus a gente conseguiu, mano. Então só agradecimento a todo mundo. É isso que eu ia falar, mandar um recado para quem torceu e para quem vai torcer aí, mandar um recado para a galera se preparar para torcer por vocês. Galera, então é que é negócio, né, Cláudio? Galera, sabe como é que a gente é, fique ligado aí que a gente vai estar onde? Dubai, meu guerreiro, tamo junto, galera! É isso aí, baraca, é isso aí, parabéns, parabéns. Mais uma vez, vai curtir, vai conversar com os amigos, vai conversar com a família, parabéns, meu querido, parabéns a toda a equipe da BRK Esportes merecida. Já vai arrumar as malas, já. Merecido, já... é, lembrando a galera, está aqui a data, 29 de novembro a 1º de dezembro, lá em Dubai, vai ser espetacular. Com certeza, cara, vão aproveitar muito, eu espero que eles criem muito conteúdo para o pessoal, para o público que votou, colocou eles lá. Esse público merece receber muito conteúdo aí de todo o evento, de toda a concentração, a preparação para esse evento, cara. Parabéns BRK, parabéns baraca e companhia. É isso, Bidão, muito obrigado por mais uma, pela parceria, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL